Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mano Menezes confirma sondagens da diretoria do Atlético, quando Eduardo Koldet estava sentado na sala de imprensa do Mineirão, quase ninguém esperava como isso terminaria. Depois de perder por 1-0 para o Libertade, do Paraguai, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, o técnico do Atlético, largou a palavra e disparou na diretoria, com selhos e até jogadores galo, conseguiu contratar um atacante melhor que Gabigol, e os boatos de Pedro sobre a saída do capitão ganharam a imprensa, que notizou conversas entre a diretoria do Atlético e possíveis substitutos. O nome Dorival Júnior foi o mais citado como sucessor, e chegou a acertar os salários com o galo, segundo informações de Betinho Marques. O que os representantes do maior de Minas não previram, foi a retenção da multa recisória de cerca de 30 milhões de reais. Achou? Koldete deu continuidade ao trabalho e mostra provas, e após sinais de melhora, o Atlético derrotou o Paraná por 2-1 no último sábado, conquistando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e salvando um clima mais ameno na cidade do Galo. Pode ser pior. Segundo a rádio Itatiaia, o técnico Mano Menezes, confirmou ter recebido sondagens da diretoria do Atlético nas últimas semanas. O dirigente focou no Internacional, rejeitando o Galo, e recentemente o Corinthians. Ioran silencia críticos e completará marca histórica no Atlético Minas Gerais diante da derradeira recuperação. O Atlético entra em campo nesta quarta-feira, na Arena Independência, para enfrentar o peruano Alianza Lima, que divide a liderança do Grupo G com o Atletique. Jornalista apaixonado por futebol e informação de qualidade. Comentários estão fechados.